Do Kelly Key, canta pra joia Quando encontro o seu olhar Desvio os olhos só pra não me machucar Quero acreditar em tudo que você diz Eu me sinto tão bem Mas tudo fez ao tempo eu não vou abraçar Só peço pra você me entender Posso fugir Eu me esconder Até com medo de Tirar meu coração só não posso mais Me enganar Quero você pra mim Vivendo uma noite com Deus Eu não me engano quando eu me engano E eu vou me engano, eu vou me engano E eu vou me engano, eu vou me engano E eu vou me engano, eu vou me engano E eu vou me engano, eu vou me engano Sei que a minha timidez Pode atrapalhar meus planos outra vez E essa minha indecisão Eu juro, é menor que essa paixão Quero acreditar em tudo que você diz Eu me sinto tão bem Mas tudo fez ao tempo eu não vou abraçar Só peço pra você me entender Posso fugir Eu me esconder Até com medo de Te dar meu coração só não posso mais Me engano Quero você pra mim Sei que às vezes eu posso até escondir Ou me esconder Quero você pra mim Você pode até encontrar Alguém que não seja assim Tão difícil de entender Mas a noite eu sei Vai passar Round and round Upside down Come on, Kelly He's got a brand new sound And if you last me with your beauty Shorty emphasize You got me mesmerized Posso fugir 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 Até com medo de De dar meu coração só não posso mais Me enganar Quero você pra mim Posso fugir 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 Até com medo de Te dar meu coração só não posso mais Me enganar Quero você pra mim Vivendo com o ano sem fim Aí está a Kelly Pee Obrigada Kelly Obrigada Olha Deixa eu mostrar aqui o novo trabalho da Kelly Pee Tá linda essa música viu? Um remix muito bem feito né É uma versão? Uma versão da Britney Da música Sometimes Muito bom Parabéns Obrigada Obrigada amor